Alain Sancha, deputado estadual, que prestigiou na noite dessa terça-feira o grande debate dos candidatos a prefeito de Santo Antônio Jesus. Sua avaliação sobre esse encontro aqui hoje, deputado? Eu acho que hoje a gente conseguiu aqui demonstrar em Santo Antônio Jesus de uma forma muito prática, democrática, a proposta dos seus candidatos. Eu acho que é início de campanha, início dessa caminhada eleitoral e se eu fizesse uma avaliação ainda foi morno, né? Um debate morno, está precisando aquecer um pouquinho, mas é natural. Início de campanha, as pessoas estão colocando seus blocos na rua, estão se organizando, mas eu acho que no final das contas a gente vai ter uma dicotomia de dois grupos mais fortes, dois grupos que têm maior densidade política para ser apreciados por essa população santo-antoniense aqui. O senhor acha que os planos de debate serão mais acalorados? Ah, eu acho, espero, eu acho que inclusive para quem está assistindo é muito melhor ouvir as propostas, mas também propostas mais acaloradas, né? Porque a gente viu aqui em alguns momentos muito confete e tal, eu acho que amizade é amizade, agora na política vão mostrar as propostas reais e fazer as críticas também pertinentes. E como é que está a participação do deputado Alain Sanches nos diversos municípios que fazem parte da sua base de sustentação? Ah, está bem, graças a Deus, eu acho que a gente vai ampliar bastante a quantidade de prefeitos que a gente representa, os prefeitos que a gente vem apoiando, tenho certeza que a gente vai sair com a colheita muito melhor, a colheita eleitoral muito melhor do que a gente entrou.